Me contaram, Dó, que você é candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito de Barreiras. Eu te procurei na manhã deste sábado para saber de você se procede a sua informação. Procede sim, você corrigiu até, porque eu sou pré-candidato. Eu como cidadão, vivendo nessa cidade há 50 anos, senti um forte apelo do povo por mudança. E como cidadão que vive aqui, que trabalha aqui, eu coloquei o meu nome. Estou conversando com as pessoas e estou sentindo que realmente as pessoas querem mudança. Que mudança? Mudança na administração, na gestão. As pessoas querem uma gestão eficaz, séria, competente, porque os administradores políticos que passaram por aí, de uns 25, 30 anos para cá, não têm satisfeito a demanda da cidade e das pessoas. Então, você com o germo do nosso saudoso Baltazarino Araújo de Andrade, não seria, em parte, herança política de Baltazarino, ou seja, política velha? Não, de forma nenhuma. Eu tive a minha vida toda, independente da vida política de Baltazarino. Mas o Baltazarino foi, para mim, quem quiser que conteste, o maior político e administrador dentro desses 50 anos em Barreiros. Há já vistas obras que ele fez, na época que nem telefone tinha, ele não tinha um engenheiro civil, a tecnologia não existia. E o orçamento, olha, e as grandes obras que ele fez estão, e as pequenas desaparecem ao longo do tempo. Mas o certo é que as grandes obras estão aí. Ele deu norte, era uma cidade ali pequena, à beira do cais, ele deu norte quando ele levou o centro administrativo, o centro de abastecimento e rodoviário, e fez as duas BRs, e aí surgiu uma nova cidade, que é essa cidade de Barreiros. Então, ele foi uma pessoa que deixou o legado dele na política, e principalmente na administração, em Barreiros. Portanto, não é o velho. Eu tive minha vida de empresário, eu nunca fui político, nunca fui candidato. Dó, por que você acha que, dentre os nomes que temos aí como pré-candidato a prefeito, por que você acha que Dó Miguel é diferente dos demais? Bom, só voltando um pouquinho. Inclusive, me orgulha ser concidadão dessa época de Baltazarini, genro dele, isso me orgulha bastante, né? E assim, ele me inspira pela forma como ele trabalhava, sério, objetivo e construtiva. Então, ele me inspira, é um inspirador para mim, sim. Só que a minha vida foi empresarial e a vida, aprendi muito com a vida. Eu sou formado em administração de empresas, mas sou formado e aprendi muito mais com a vida. E vivendo no comércio, vivendo aqui em Barreiros. Então, você já teve outras oportunidades de ser candidato a prefeito e não foi. Aguardando o momento exato, qual você acredita que é agora? Isso, isso. Primeiro, a gente tem que fazer o dever de casa. Eu, como cidadão, constituí família, fui cuidar dos meus filhos, trabalhar, até porque foi bom. Foi bom que as pessoas aí, eu tenho uma história, eu tenho um referencial de como homem, como cidadão, entendeu? Como pai de família e como empresário. E aí é um referencial, como você diz, para que as pessoas analisem se eu tenho capacidade de fazer melhor. Eu acredito que tenho, e se o povo assim entender, eu vou mostrar que se administra diferente. E Barreiros vai ver isso imediatamente nos primeiros dias que a gente assumir. Dó, muito obrigado. E aí E assim ficou pronto.